Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estamos aqui agora com o coach Piero em ação, voltando a jogar aí depois de um ano sem internet. Nossa, acho que mais de um ano. Ele é que vai jogar de Shen e eu vou jogar de Ryze aqui porque agora eu tô querendo gastar magia que nem um desgraçado. Sério cara, eu comecei a jogar com os outros personagens e eu falei, não mano, tem que ter um herói que use magia, 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 magia. Eu sinto aquela ganância cara, de dar burst em alguém cara, sério. É isso, é LOL. O LOL é ganância. É, ganância. Aí eu tava jogando com aquela das bolas, das bolas, as esferas negras né, as bolas negras, bola preta, que eu esqueci o nome dela. Syndra eu acho. Aí eu, nossa, dei um burst duas vezes num Ezreal lá mano. Falei, caralho mano, que forte que assim. Só que ela é papelzona, ela tomava dois tapas, nossa, e caía a vida dela pra metade assim, eu achei ela muito, nesse aspecto assim, muito ruimzinha assim. Ah, mas vamos ver né cara. O personagem é papel né, normal. É. A Horizon é mais forte, mais tanque assim né, então, quando você pega outro personagem você estranha um pouco. Verdade, mas é só pra saber se ela era boazinha mesmo e tal, mas ela, o nuke dela eu acho muito forte. Tipo, taca bola em você, cata bola e tu taca na cabeça. Nossa, se ela ficar só nisso cara, ela te, ela te explode assim sabe. É parecido com o... Ah, eu comprei um herói lá cara, que ele morre e ele fica vivo ainda, dando magia nas pessoas. Como é que é o nome dele? Ele é tipo uma sombra preta assim. Chau, Skalk, Chacal. Tipo, se você mata ele, ele ainda continua vivo, tá atacando entendeu, por mais, sei lá, uns 10 segundos. Ah, eu esqueci o nome. Daí a bola, a magia dele é um círculo que fica no chão assim, sabe, muito chato. Aí tem um outro também que é a ultimate do... tem um outro herói que é a ultimate. Kratos, como é que é o nome dele? É, alguma coisa assim cara. Mais ou menos por aí mesmo. É muito chato eu achei cara. E o outro... E a outra questão é do próprio... Ah, esqueci o nome. Vamos lá, vamos lá. Ah lá, os caras tão brigando lá. Vou lá com a Evelyn lá. Mais uma... Vamos lá fazer a jogada dele. Vamos fazer o que os Coreia fazem aqui. Que tipo, tem um lá que o cara fica no cano, no cano e a ultimate do cara, ele vai longe pra caralho assim, sabe. Dá pra dar 3 magia também. Eu achei esse herói bem chatinho também cara, contra o Ryze assim. Entendi. Só que eu não lembro o nome dele agora. Será que alguém vai vir aqui? A gente mata... Agora o cara já comprou. Vai eu e o Daniel. Ah, beleza. Ah, nem dá nada mano. Não é em time um cara troll lá, a gente se vira com o que dá né. Não, tem que se virar. Não tem que ficar bravo. Esse time desgraçado aí. Tem que segurar. Ah, eu nem falei que esse daqui seria o profissional amador, mas ah, vamos ver o que dá cara. Tentar fazer um jogo um pouquinho mais sério. Nossa, o cara já summonou uma cópia. Só que uma coisa que eu achei que eles nerfaram nessa season cara, foi que tipo, eu não consigo dar last hit cara, com o ataque normal do Ryze. Nossa, eu tava muito ruim cara, aquele dia. Muito ruim, muito ruim. Tipo, ruim pra caralho mesmo. Não sei se eu mesmo tava errando o time, nossa. Aí tinha um que eu atacava magia, mas eu não ia. Vamos lá, vamos lá. Ah, começou o meu caralho. Fodeadinho. Vamos lá, vamos lá. Nossa, eu errei. Nossa, cara, eu tô com 18 de pingue, né? Que raio. Ah, queria pegar os dois, mas eu sei. Bem atrás de um golzinho. Ai, tô de TP, cara, você tá de zoeira comigo Sério? Nossa, que bosta, cara, que bostinha É que você é pro top, né, lembra? Nossa, que que é isso, Danias? É um flash embaixo da torre Sério que ele flashou debaixo? Ele flashou embaixo da torre O que que ele queria? Da dive, mano, dive Não, é, vamos lá Dive de Ash, mano, esse daí é hardcore É o Daniel, cara, relaxa Ai, perdi o crito Perdi outros também Cadê, filha da puta Nossa, que susto, mano, tinha um cara no mato e eu não vi Vamos lá, vamo Vamos lá, vamo Só não posso perder a catapultinha, mano Cara, tá dando uns... uns delay estranhos A areia Deixa eu farmar, se eu... Ah, errei Você pode dar conta disso? A Evelyn, ela fica invisível, né? É, só quando ela chega... O cara só consegue ver quando chega bem perto dela Ah, ela passou por mim aqui, mas não... Nossa, meu farm é horrível, horrível Vamos lá, vamo lá 34, nossa, mano Os caras sempre ficam com mais do que eu, na raiva disso Ai, vai, cara Olha o cara, olha o Rengar morrendo ali, mano Ah, velho, por que que o time não citou, mano? Não vai embaixo da torre, Daniel, pelo amor de Deus Vamos logo com isso Cara, por que que o time não piscou, mano? Você viu o Rengar ali, cara? Nossa, o Rengar morrendo, cara Não vi Ei, de novo, Daniel Não matei Na verdade, ninguém tinha me matado, olha o Rengar, mano Mas o Twitch é o AD deles, não é? Aham Ah, então tá certo Ele matou o Daniel ou eu matei o Twitch? Ah É que o Daniel, quando ele vê a chance de matar, ele não se importa com a defesa Acho que é complicado Entendi Aí fode mesmo, mano É, né? É complicadinho, né? Olha, cara, essa Shadow fica o que eu vou batendo Cadê aí, filho da mãe? Nossa, errei Caralho Tá, não, não, não Ah, eu tô defensivamente aqui, mano Mano, eu não manjo muito disparando o Rengar, hein? Nossa, não Nossa, só, que mentira Preciso pegar esse daqui, ó Aê, peguei Vou lá pra base antes que eu morra aqui, cara Vou pra base, encher vida, daí eu venho aqui e tento explodir o exército Se não der, não der Caramba, mano, o cara acabou de morrer na jungle nosso ali Não, o Pedro Acho que é Ele ia falar, cara A gente tem duas wild, mano Onde o jungle não arda, cara Aí morre mesmo Não tem muito o que fazer, cara Pode dar conta disso Pode dar conta disso Tinha que falar pra ele, mano Não, guarda lá, cara Vem, tente me segurar Porque o jungle dele está só agrancando O Rengar Ah, agora eu fiz muito, Jakku 4x2, né? Não, não, mas essa foi minha culpa Eu fiz igual o Daniel, velho Sério? Que ódio Não é isso que fica falando dele Ó o Rengar daqui, eu vou explodir o Rengar Uh, gol não Uh, caralho Vai daí Nossa, fodeu Ah, mano Eu esqueci dessa ult Porra, a ult dele é Ah, que bosta Eles vão fazer lá, cara Eles vão fazer o dragon lá Ou não Vou roubar o blue Merda, mano O cara deu a ult ali Me empurrou pro outro lado Ouro 2 com tanta ajuda Vamos logo com isso Por que o Daniel tá Tá arrozando ali? Que foi? Ah é, né? Tem o blue aqui, mano Pfff Ó o Rengar aí, é das costas aí, ó Não Eu vou tentar pegar ele no mato aqui, mano Vem, Heavy Ah, mas tá vazio ele Mas o Azure tá sem ult Vem, 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 vem Cadê meu time? Nossa mano, tá travando Nossa, se fodeu O jungle deles morreu Não, mas matou todo mundo Todo mundo morreu, cara Aham, mas pelo menos quem tinha que tá forte no nosso time ficou Isso que é importante É isso Mid, other carry Não morreram, né? Isso que importa Não, não É por causa que o que acontece O importante é eles ficarem fortes Eu morrer não dá nada Tipo Verdade Óbvio, né? Eu morrer a toa, mas Entendi Eu não vou ser decisivo assim Vou dar uma farmadinha aqui Aproveitar que esses vagabundo não vazou daqui Nossa, mas não é isso Opa, faltou um bicho Já era Lalalalalalalala Ah não, lá dá pra fechar porra do jeito Que pacete Olê Seu merdinho O inimigo foi eliminado Laleado foi eliminado Laleado foi eliminado O azir tá midi aqui já, hein? Cara Se ele não fosse o personagem forte, cara Se tivesse o escudinho Pode ser garantido porque ele só avança com o escudinho ali, ó Tá certo, né? Tá certo, né? Nossa, mano Olha o dano dele na toa Nossa, mano, olha o dano dele na toa Caralho Ah, já foi Já fodei a toa Já fodei a toa Aê, boa Pô Vamos matar essa Vamos matar essa... Vamos matar esse jungle ali Tô chegando O ringer O ringer Nossa, Evelyn Não, cê tá maluco É que tá muito difícil Sai, Evelyn Vai, 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 vai Acho que não dá pra defender, eu acho Batei no suporte aqui então, ó Porque o cara já se matou lá mesmo Ah, eu tô sem coisa Ah, já vai morrer Não morreu? Caralho, mano Ela tá quase, Pia Só encosta nela Aê, já era Gastei um flash, que bosta É, que bosta não, mas, cara Ela tava rindo da gente e debochando, cara Vinte segundos pra ult aqui Ah, ela viu já Quem? Fazer? Já viu, eu passei por uma pink aqui Ah, derruba a pink então Já derrubei já Ah, mas ele tá aqui, ó Tô voltando aí Mas eu tenho mana pra três magias só Não, 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 não Vai, vai, vai Continua tua rota normal aqui Onde que tá o Daniel? Não sei, cara Acho que ele abandonou o jogo, cara Ó, tá... Ó, tá querendo... Agora dá Dá exclusão Maldito Ah, eu reengar nas minhas costas, cara Ah... Entendi como é que funciona a saúde dele Ele lá bloqueia e ele tem que ficar dando a volta Mas é que o cara jogou bem Ele foi pra frente Ah, é por isso que eu dei a volta em vocês Falei assim, a gente fica tudo junto Ele vai dar e vai sair Não, eu... É... Em vez dele ir pra baixo Ele foi pra cima, André Ah, ele armou a defesa dele Em vez dele eu vim pro lado É que eu fui pra... Pra cá Ó, o ranger se fodeu Ó, aqui, ó Vai Só não entra no matinho, mano Que o ranger fica invisível, né Ah, já tá morto já Tente me segurar Nossa, o forte deles acabou de chegar, hein O azir deu o TP no mato também É que o azir deu o TP, né O azir deu o TP naquele matinho ali Ele tava morto Esses caras são rápidos no TP, mano Eu tenho que pegar esse bicho Eu tenho que pegar, eu tenho que pegar Aaaaah Boa Quem que tá forte com essa bagaça? O azir, será que tá muito forte? Eu usei o item dele pra mim lá Mataram o barão? Ota hell Que barulho que foi esse grito aí, mano? Foi o dragão? Bem atrás de você A gente tinha que tentar fazer o dragão, né Tinha Pelo menos o Daniel voltou Eu peguei o blue Ah, mano Boa Daniel Opa! Agora o Daniel foi pro, hein Agora o Daniel foi pro, hein Agora o Daniel foi pro, hein Porra Ele deu três pulo maldito E eu tava sem flash Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Vamos logo com ele O rato desgraçado, né Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Pode ir Ah, é Eu não acredito que você foi pra cima Morreu Será que eu dou um flash pra matar o rato, cara? Será que você consegue? Eu posso flashar nele pra matar ele Sou foda, rapaz Double kill Uhuuu Engraçtei o flash, dei double kill, não foi? Foi Tá bom, tá bom Nem sabia que o Kengar tava ali Deixa eu lazar, hein Vamos logo com isso Vamos, vamos, vamos Olha esse deer louco aqui, ó Vai, 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 Temo Vem, 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 vem Vem, Temo, seu Kengo Nossa Vai, cara Ah, o tema foi burro ali, né, cara Já tem minha ult Sai daí agora, mano Morreu Morreu Sai daí, cara É Tô sem ult, só isso Tô sem ult, só isso Tô sem ult, só isso Nossa, acertou Ah, estunei também Aê Não agravando lá, cagado, hein Foi muito cagado isso, cara, na moral Ó, isso que o Daniel quer fazer é cagado Ele quer avançar, nossa, olha pra mim Sem ninguém, né, como? Guarda aqui pra mim Ó, foi irritado ainda, mas é um cabeça de rola mesmo Ó, o Twitch levando o bot lá Nossa, se fodeu Ó, o Dive, ó, o Dive do Gudu Ó, o Dive do Gudu, ó, o Dive do Gudu Foi mal, foi mal Eu não sabia Não, tava indo, tava indo pra você pra dar escudo Falei, cara, ele vai... Ô, caralho Ele vai estrupar os dois Não, foi mal, Pia, não Mas é falta de treino, Pia É, é, é isso mesmo Ah, eu olhei todo mundo indo Falei, mano, ou a gente mata ou a gente morre, mas não Não, mas dá porque você consegue tancar Você consegue dar uns 5 hits embaixo da torre Ah, tá Até você morrer, daí mais um meio escudo E o cara tava, nossa, tava um... Tava um Jirai ali, né Não, ele tava morto já Entendi, entendi Cara, eu preciso do... Eu preciso do chapéu, cara, do bruxão, cara Entendi, entendi Mas tá melhorando, tá melhorando Já tamo fazendo os caras correr, só pra ele morrer agora O Daniel para de xingar e tal Porque você viu o que o Twitch fez, né O Twitch foi o Motherfucker ali, mano Deixa pra mim os creeps, ah... Olha, o Twitch tá aí, ó Eu vou tentar burnar ele e vou morrer Ah, sai, time Vamo A fi mano Tinha uma busa, né Da boa vontade Eu tô com vocês O Deer nojento, cara Isso, vem tanque e vai embora, co filha da Twitch Tô sem ult, tô sem ult O que que ele usou ali, mano Ah, ele faz uma torre artificial Ah, deixa mano, se alguém pular aqui Caralho, mano, olha esse Daniel, mano Ele é muito frenético, cara Não, não, mas até que ele fez certo agora Ah, mas eu tô comendo o cu dele aí, ó Ah, ele morre por bobeira, não é verdade Fique aí, Pia, seja meu suporte, seu puto É os creep, cara É os creep, cara É os creep, mano O resto é resto, mano O cara tá com uma torre gigante ali, né Você pode dar conta disso? A gente tem que derrubar essa porra? Ela não... Tem, tem Foi Cuidado, sozinho não, não Sozinho não, sozinho Nossa, Pia, o Twitch tá aqui invisível Só mata os creep, cara Sai daí, Timo, seu doente Ah, mano, esse Timo é muito doente, cara Ó, tá vendo que ele perdeu a... Ó, o Hangar no mato aqui Ó lá Ó, ó Eu vou dar um burst no Hangar daqui, ó Daqui, ó Que cuzão, né, mano Ah, calma, volta, volta, volta Que você tá sem vida, volta, deixa Tem que tomar cuidado da Ashe lá, mano Eu acho que esses caras tão querendo o corpo, cara Não, tô voltando Tô voltando que eu tenho muito item pra comprar Então vai, cara Vai que eu dou conta do midi aqui sozinho, vai Vai cair já, na verdade ele vai cair assim Nossa, cara, o Hangar comeu o cu da Ashe, velho Oh, Ashe Vou tentar só segurar os creep aqui, mano Vai pra cima, vai pra cima Nossa, ela se fodeu Morreu Vai pra cima Quando eu falo vai pra cima, eu vou pra cima Agora eu tenho o flash pra matar o Hangar Entendi, entendi Aí você dá escudinho e a gente vai embora Isso, você vai pra cima e o cara vai batendo em você E ele pensa que ele tá matando, mas não tá matando Daí eu já chego o stun no cara e... Entendi Depois do chapéu do bruxão eu vou fazer o congelado lá, mano, coração Vamos lá, vamos lá Quero tentar dar dois tapas nos caras e matar eles, é Duas skills só Nossa, olha o bait aqui, violento, cara Nossa, errou Cês tão sem ward aí nesse mato aí, cara Não, tem ward aqui, tem ward aqui Seu cu Aí, ó Peguei ele, peguei, peguei Só que eu tô sem magia Ah, mano, aí, ó Falei, cara Se tivesse colocado uma ward aqui eu tinha que segurar Preciso de uma pink, cara Ele tava invisível, eu não tinha matando A gente tava normal Não, mas ia vir mais gente por aqui, ó Entendeu? Eu dei a cara, mas a gente matou ele pelo menos? Matou, né? Ah, tá bom, matamos ele Vou ter que farmar mais, pia Se a gente segurar esse jogo até os 40 Deslita do suporte e faça o teu Não, na verdade eu fui top, que o cara trollou, né? Ah, é verdade, o time trollou e não tava jogando nada, né? Nossa, ele que tá entregando? Não, não digo isso, a gente até que tá dando uns erros fortes aqui, né? Mas ele que tava uns pegadinhos Entendi, vixi Nossa Puta, Daniel Puta, Daniel O inimigo foi Pega, 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 pega Nossa Nossa Todo mundo flashou É que tá sem ward, pia Só tinha aquela dali, eu ia wardar a outra entrada, pia Olha aí, ó Morreu Ah, pia, já era Eu não... Nossa, mano, rato filho da puta Eu vi o rato, mano Ah, mano, por que que ele não bate no cara? Ah, bateu Olha, mata o ADC, desa o Teemo Teemo tem que... No bem, mano Fechar o chapéu aqui logo E... Eu fui um bostão agora, mano Ranger Ah, eu foquei no Ranger, nem sei por que que eu foquei no Ranger Vai cara, pega essa torre logo A gente não levou Nossa, esse jogo tá... Enérgica, viu Tá Olha o Azir Nossa, mas o Azir tá muito mais com dano mágico que é Eu tenho que fechar logo meu chapéu, cara Chapéuzinho vai ser maroto Eu só preciso... Bater no Azir, mano Tirar ele do jogo e daí vocês se ajeitam, hein Olha, ele tá vindo pra cá É o suporte, você quer tentar matar o suporte deles? Não, não vale a pena, ele vai só guardar lá, ele não vai fazer Ah, ó A Evelyn vai morrer Vai, vai, vamos defender ela Ó, o Azir tá aqui, Pia Já chegou mais um Ô, como é que você brincou do lado do cara, hein? Não, mas que eu até transportei pra salvar o Pedro É, salva o Pedro, Pia, que a gente é o... Eu tô aqui defendendo a base aqui Enquanto a galera tá se matando A gente consegue destruir essa torre, mano Vai nele, vai nele, vai nele Torre, torre... Chupa, filho da puta Nossa, morri... Caralho, quase Ah, que que foi isso? Ah, mas vou matar, vou matar Como é que derruba essa torre, mano? Batendo nela? É, batendo normal, batendo normal Ah, filha da puta O time não vai matar o Rengar, cara Ele tá muito fraco Que droga, velho Cacete Só foi o Azir, só Aí, fechei o... fechei o bruxão aqui, Pia Agora vou começar a fazer o coração congelado Ou sem blunt, né? Vixi, o Pedro não segura nem a porta Ah, ele tá sozinho Esse Twitch, mano Que fica invisível Muito filha da puta, esse Eu vou bater real Mas eu não gosto muito da Evelyn, cara No... No time? É, ela é legal Mas depois, quando passa um tempo Ela não tem mais força pra lutar Entendi Sabe, tipo, galera Ou ela ganha o jogo no comecinho Mas depois eu acho muito... Ah, mas ele não conseguiu fazer nada no começo, né? O cara vai dar split post no top lá Que bosta Ó, o cara não tem defesa mágica Tem dois K de vida, mano Kingar, maldito Cara, o Deer e o Kingar, cara O Rengar deles, mano Tá muito mais ou menos, tá ligado? Não acredito que tive que flechar Droga Ó, tem um cara aqui, mano Filho da puta Filho da puta Ah, tá ele, bruxão Tá, mas ó a base lá O foda é de vir defender isso? GG e Easy Pô, mas nem tem Easy, mano Pô, Easy era... Quer tentar ali, Pé? Oi? Quer tentar desses dois aqui? Eu tô sem vida Só defender Só defender Defender e tirar os clips daqui É Isso Mata o que do foda? Eu mato, mano Acho que foi uma obra divina, mano Acho que daria pro Daniel ficar forte surpreendentemente, eu acho Não dá, se passar muito tempo ele fica forte, só que a gente tem que fazer a jogada certa, né? Erro Que daqui a pouco não vai fazer mais diferença ter indo mal no começo A gente só tá com metade do jogo Aí, ó Sai daí Coitado, mano Tira o Daniel da DC, mano Ele é muito porra louco Ele só joga da DC, mas ele é um cara que não tem controle mental Põe ele na jungle, cara Falou, Daniel Joga jungle pra gente, cara A gente já sabe que não vai... A gente já sabe que não vai... A gente já sabe que não vai... Nossa, eu tô... Sai daí Caralho, mano Ah, não dá Puta que pariu, velho Não dá mesmo Fiquei certo agora, mas não tem jeito Nossa Ah, me jogou pro... Filho da... Olá, quase matei ainda Ezreal maldito Azir maldito Não... Não me liguei, não Oh Boa, Timonube Agora defende Azir nojento, cara Vou fechar daí a força da trindade e... E seja o que... Seja o que der, pia Se bem que pra matar o Azir eu acredito que eu tenho que fechar o semblante espiritual, né E daí fazer mais magia Que até dá a volta, mano Foda que tá assim... Tipo, eu tenho que dar a volta pra bater nele, cara Tem que defender até os inibidores voltarem Até onde der, pia Não, não, tem que defender até os inibidores voltarem É a primeira coisa a se fazer Verdade Pois que eles voltarem a gente começa a tentar fazer alguma coisa Mas podia um ardar e ir pra fora da base, né Não, não, não adianta, não adianta É com o Azir pula, né Filho da mãe Eu não sabia que ele pulava em mim E o Twitch fica invisível com a Zord normal É, nossa Verdade Olha, e ele tá junto com ele ali, ó Certeza Certeza, eles tão andando tudo pertinho Porque ele pula, ele aguenta a porrada Daí o que sobrar ele... Ele trupa, né Aham Aham Vamos logo subir Olha, todo mundo aí Vamo ficar aqui, pia Vamo ter o que fazer, ó Ficando mais 3, ó Vóta hein Deixa o time maluco lá na frente, ó Porque o Twitch fica invisível Eu acho que a pior cagadinha Ali é o Twitch invisível É a cereja no bolo Que a gente não consegue passar Tipo a gente consegue enfrentar os outros até E quando ele chega ele pega só o final Daí ele só tem Toda hora a mesma coisa Aí ó Aí a gente tem que matar os caras daqui de dentro A gente tem que tentar usar a estratégia Por que ele não sumonou a torre agora? Ele só consegue sumonar a torre E quando ele destrói uma torre Sem vir A torre não é tão bonzão assim Poderão AP do caralho Ó o Twitch tá lá invisível E a torre lá em cima O trocinho vai querer derrubar Segura a mid Então eu vou tentar defender a torre lá Que eu aguento com ele lá Então vá lá então Eu aguento com ele sozinho Segura em mid Ó Cusão Cusão Não não avança Eu morri? Puto o Twitch matou Morreu pro Twitch cara O Twitch é louco Ah eu não acredito que ele matou eu O Daniel Ele é o cara do invisibilidade Motherfucker Eu fui dar o TP pra ajudar você De repente eu morri Nossa mas é um papel né Ó o cara quer levar a torre lá em cima Ah vem ajudar Vem ajudar Puto agora fodeu cara Ah já era Ó lá agora ele pode sumonar a torre né Filho da puta É Nossa Pia o Twitch é muito fraco Pia Caralho Muito fraco Beleza Pia fechei o item aqui hein Vou fazer mais a penetração mágica Nossa mataram mais um dragão Pode dar conta disso Mas essa minha wardzinha funcionou aqui né mano Pena que os caras são malucos O Dudu e suas wards estratégicas O Shen ele é suporte né Não ele é tanque Ah ele é tanque Dá pra usar suporte mas ele é bem minuto Ó Viu ali que o azir acabou de passar hein Ele tá indo bot lá Sai daí sai daí Nossa Sai daí Ô filho da puta Ah Kanger seu lazarenta Ah mano que mentira Vai morrer Assopra o Kanger Assopra o Kanger Ah cara eu tentei matar o Kanger e ainda não deu certo Mano Tá muito difícil tankar o azir cara Vai 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 Nossa Pia 600 mano de dano esse azir nojento cara Tipo Dessa vez eu tô fazendo defesa mano Da próxima A gente joga mais uma e eu vou fazer full attack pro Full attack mesmo cara Foda-se Não é porque eu não tenho defesa mano Ou eu mato ou eu morro mano Eu tô assim já Não mas é que tem que ver assim Uma coisa é um jogo Não mas no outro jogo mano eu fiz só attack pro Eu fiz só attack pro Ryze e deu certo Cê deu Não mas tem que ver Cada jogo é um jogo Só que nesse daqui eu tô querendo fazer defesa pra testar mesmo Eu sei que o Kufu o attack mano eu vou chegar em qualquer um ali Vou estrupar o cara Só que aí eu tô sendo pego de surpresa O cara pula na gente O outro fica invisível Tá invisível É tipo Tá bem difícil Por isso que eu tô fazendo defesa Mas tá divertido cara Tipo Cara tá muito difícil Olha lá Olha lá Estão fazendo coisa Olha lá Olha lá Eu vou dar last Eu vou dar last Cara De novo Se você mitar cara Pelo amor de Deus Se eu mitar eu seria o mito in the hell Olha lá Olha lá Tcharararã Tcharararã Olha lá o guinduzão Olha lá Olha lá Uou Ah quase Sentiu né Quase hein Pia Ai cara Derrotou o bar Quase Pia Já pensou se eu Ah se você falar Mas não sei Caralho Eu acho que eu errei Eu tenho que ver no vídeo depois Se eu mirei no dragon Acho que o Daniel viu A Ashe já era mano Eu acho Só acho Pega o suporte aqui atrás mesmo Olha É que ninguém vai ajudar mano Não Desculpe Mas tá os 4 Tá os 5 ali Como te ajudar Ah agora não tem jeito Não morre Vem em mim Seu filho da puta Seu lixo Morreu 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 Aê lixo Seu merdinha Nem com baral mano Os caras desperdiçaram Uma chance incrível Agora mano Agora a gente tem que ficar Seguindo segurando Pia Ele só quer o cu da Ashe Mano Vamo dar o cu da Ashe Em troca a gente E mata os 3 Ela entrega Ela fica ali sozinha Aê é verdade 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 O Twitch tá morto? Farming 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 Ela entrega É foda Mano Farming Ah pia Eu queria ter levado Aquele baron Nossa pia Mas eu acho que eu errei A distância Não 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 Errou Eu vi Eu tava olhando Você fez certo Só errou Eu vou ver no vídeo Depois Vai, tem alguma coisa aqui Tem um azul dos caras aqui Mano, o cara tá enfrentando lá Olha lá, enfrentou Olha lá, morreu Ah, mano, não adianta, mano O Timon não vai conseguir matar esse Twitch tão cedo, cara E ele fica insistindo E o próximo item que eu vou fazer é a Tormenta, mano Ou o Bastão de Eras, mano Tem que fazer um dos dois pro Ryzen, mano Não, melhor vazar, Daniel Meu Deus, Daniel O Daniel não tá aqui no Skype, né Sai daí, Pia, sai daí Bom, então não sai, né Eu tô indo aí Nossa Batei no sapo, caralho Ó, tem um cara aqui, ó Olha lá, já era Eu dei um migué, Pia Nossa, olha a velocidade dela Caralho Aqui, aqui Ah, velho O cara tava dentro da nossa base invisível, cara Eu não aguento tankar ele, Pia Não adianta Eu tenho uma raiva desses heróis, cara A gente não Não tem um item Que a gente pode comprar Que fique no inventário Tipo uma gema, né De revelação pra esse rato aí, né Ah, verdade, cara Mas como é que eu faço aqui Eu não sei, cara Eu tenho que clicar na azulzinha? Não, é vermelho Mas é que eu tenho alteração auricular Agora eu não vou saber Não, é uma ward que você coloque E fique no teu inventário Pra revelar a pessoa invisível É de graça, Kaisir Só se for alteração vidente, então Ah, vamos por aqui, mano Nossa, tira muito dano Ah, já era, Pia Quem que tá aí? O rato? Ah, não dá pra matar Ele fica invisível, cara Tem uma raiva desse bicho Ele só ganha por causa disso, cara Não, não é isso Não, não Ele ficou invisível Ele ficou invisível Mas ele sabe usar o negócio Ele sabe sobre buildar Ele que soube ir atrás do outro cara Não, sim Mas ele só fica invisível, cara Aí a hora que ele Ele me deu dois danos Mas, ó Pode ver Assim Você tá justificando Que agora Ele vai de frente pra você E mata Mas olha o que ele fez no jogo É, exatamente Isso, o que conta de verdade é isso Olha o que ele fez no jogo inteiro É, ele arregaçou o jogo inteiro Nossa, perdeu 42 minutos de vídeo Eles fizeram o negócio bem certinho Eu vou ver o level deles, cara Se carregar, né Ah, não deu, cara Bom, nem sei se gravou direito Mas é isso, galera Não deu pra roubar o Baron, né, Pia A gente tá aí Voltando, treinando Agora junto E olha o level dos caras, mano Deixa eu mostrar o level aqui O meu último choro Deixa eu ver o level do time inimigo Vamos ver Ó, o Azir é level 30 Ah, não, o level todos eles deve ser 30 O Udyr level 25 Nossa, nem isso O Rengar level 30 Nossa, olha Aquele A Jana era level 20 O Ratinho level 30 Eu acho que esses caras Quando são level 30 Eles jogam um pouquinho melhor Que os outros amigos deles, cara Sério mesmo Tipo, tavam 3x Tavam 3x2 Os 3x4 3x5 Né Porque o Udyr era ruim E a Jana também E eu não consegui matar Esse azar desgraçado Ah, deixa eu ver um negócio aqui Bom É isso, galera Se gostou do vídeo Curta, compartilha E até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau